A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 muito óleo mano, é que depois quebrou o parabrisa, você perdeu um pouco, mas na subida, você dava uma disparada dele do 93 mano voou alguma coisa Arnaldo? pedaço no olho né quebrou alguma peça? pedra? pedra foi demais mano, show de bola, você gostou pra caramba, voé você só fez disparar mano é mesmo? na subida vai voar, a gente ficava, vamos ver a distância que ia abrir, ia abrir assim ó, no café lá você é louco mano você é louco aí, tava dando de rap e todo mundo gostou caralho?